O presidente do Vitória, Ivan de Almeida, é acusado por um grupo de 11 conselheiros de irregularidades na gestão. Os membros do colegiado rubro-negro fizeram um documento, na qual pedem explicações e punição ao mandatário, caso a denúncia seja comprovada. Eles entendem que não houve processo licitatório para a contratação da empresa Futebol Card, que é responsável pelo gerenciamento de ingressos e do programa de sócios da agremiação. Nomes como o de Fábio Mota, secretário municipal de mobilidade, Alexi Portela, ex-presidente, Ademar Lemos, ex-presidente, Manuel Matos, ex-vice-presidente, Roberto Watt, conselheiro, Antônio Carlos Menezes, conselheiro, estão na lista de assinaturas. O objetivo é que seja convocada uma Assembleia Geral para debater o tema. O Bahia Notícias tentou o contato com Ivan de Almeida e com Paulo Catarino Gordilho Filho, presidente do Conselho Deliberativo, mas não obteve sucesso. Confira abaixo o link do documento.